Há um alegado caso de incompatibilidade na Câmara Municipal de Lisboa. O virologista Pedro Simas terá sido pago por serviços enquanto era vereador substituto da autarquia. Foi o virologista mais conhecido durante a pandemia de Covid-19 e agora pode estar associado a um caso de incompatibilidade na Câmara Municipal de Lisboa. Pedro Simas assumiu a posição de vereador substituto na maior autarquia do país. Ora, a juntar este cargo, o Jornal Expresso avança que o virologista foi também prestador de serviços da assessoria na área da saúde para apoio do gabinete da vereadora Laurina Alves. O contrato celebrado em novembro de 2021 tinha uma avença de 90 mil euros distribuídos por dois anos. De acordo com o semanário que cita o Estatuto dos Eleitos Locais, trata-se de uma incompatibilidade. Pedro Simas surgiu em oitavo lugar na lista de coligação novos tempos de Carlos Moedas. Ao serem eleitos apenas sete vereadores, acabou por ficar em primeiro não eleito, ou seja, o primeiro vereador em substituição. Contudo, mesmo nesta situação não é permitido celebrar contratos de prestação de serviços com a autarquia como Pedro Simas terá realizado. A vinculação terá sido rescindida no fim de julho deste ano. No entanto, durante mais de meio ano, acumulou funções de assessoria com a participação e votação de deliberações da autarquia devido à indisponibilidade dos vereadores em serviço. Sendo que a participação mais recorrente foi com o peludo da saúde. E é aqui que surgem questões, uma vez que pode significar a invalidação das propostas, pois o virologista, em alguns casos, poderia estar a votar em causa própria. Já em julho deste ano, Pedro Simas passou do gabinete de Laurinda, que este fim de semana apresentou a sua admissão, para o de Carlos Moedas, onde ganhou um papel central no executivo. No entanto, o gabinete do presidente da Câmara Municipal de Lisboa diz que Pedro Simas não faz parte de nenhum gabinete, desde julho.